Fala meu povo, mais um vídeo aqui no canal, bom, tava dando uma olhada aí, o Food Parodians lançou um vídeo né, da lenda do monstro CR7, eu vi a notificação e falei, pô vou gravar esse vídeo aí, vou fazer um react desse vídeo aí, então cá estou eu fazendo um vídeo aí pra vocês, dando uma reagida, então já chega dando aquela moral, deixando aquele dedão pra cima, tá ligado? Dando aquele like, dando aquela moral no canal, humilde, se inscrevendo se você não é inscrito, e é isso rapaziada, comenta aqui embaixo se você quer que eu reage algum vídeo, e sem mais enrolação, bora dar uma olhada nesse vídeo aqui, porque a fera, a fera você sabe como é que é né, o cara é uma lenda do futebol, Aí, é, 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 essa aí, esse anuncinho mata mano, esse anuncinho quebra tudo, beleza, vamos dar uma olhada nisso aí, HDzinho né, o padrão, beleza, uma aumentadinha aqui, e bora de dare rapaziada, Ele é brabo, fio, pô, ele não tem história, é matador, Que jogo histórico, meu Deus, já começou com o penalti, que o pai botou na cal e perdeu, a Irlanda vai ser que ele, eu não vi esse jogo não, Pô, impossível, não tem como ele não ser o tal, o cara é uma lenda, Olha isso, essa pintura, moleque, esse gol, ele subiu no terceiro andar não, ele subiu no quinto andar, meu irmão, porra mano, sério, o que ele subiu aqui não tá escrito, jogador de basquete, que isso, que isso mano, vou até voltar, olha isso mano, que impulso, ele é brabo demais, é ele e o Messi mano, tem como, Tá acabando, tá acabando, tá acabando, mas o cara ainda tá, o monstro, o pai tá, ainda tá um pra caraca, tá, acho que tá com 38 né, 37, sei lá, acho que é 38, não lembro, pô, ainda tá um pra caraca filho, É um privilégio mesmo, né, joga muito, matador, Muito apelão, Ó, lançou ele, passinho meu, molequinho, Caralho, velho, o maior artilheiro de seleções, né, passou o Pelé, passou, ó, droga toda, pra não falar palavrão aqui, Aí, na moral, ele é muito brabo, mano, Ah, qual é, só, vamos botar essa, só botar nessas, essas cenas aí, pô, Pô, vários gols aí do homem, Olha isso, É verdade, mas ainda tem CR7 aí na copinha do Catar, vamos aproveitar enquanto há tempo, o pai ainda tá um, um pra caraca, matador pra caraca, robôzão é brabo, Bom, o vídeo, sei lá, mano, não sei se eu gostei muito desse hit não, mas é isso, tá reagido, é, CR7 é brabo, não tem, não tem nem o que falar, não tem, não tem o que dizer, É só, é só olhar os números, as estatísticas do monstro, beleza, uma lenda, e é isso, rapaziada, você que assistiu até aqui, muito obrigado pela força, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, Já compartilha com aquele teu amigo que gosta do CR7, porra, gosta da lenda, então, porra, aí, olha o Gabriel reagindo aí no CR7, o brabo, beleza? Muito obrigado, rapaziada, forte abraço, um forte beijo e até o próximo vídeo, valeu, fui!